Eu sou uma bandida e é só família! Ah, mas solta eu! Cefé, torcinha! O que que tá acontecendo aqui? Joga, mas joga assim! Joga, joga que eu te faço até alunçada! Para! Ai, ai! Estoura, tia! Filha, sua mãe, eu vim te salvar, filha! Que metida besta! Ai, que... Maralho!